Número 2, Nefertiti, a rainha que desafiou tradições e deixou uma marca eterna. Nefertiti, que viveu aproximadamente entre 1370 e 1330 a.C., foi uma das figuras mais icônicas do Egito Antigo. Como grande esposa real do faraó Akhenaton, ela desempenhou um papel crucial durante os períodos mais controversos da história egípcia. A revolução religiosa que levou o monoteísmo no culto ao deus Atom. Nefertiti é amplamente reconhecida por sua beleza e imortalizada no famoso busto que hoje está no Museu Neus, em Berlim. No entanto, sua importância vai muito além da aparência. Ela foi uma figura poderosa ao lado de seu marido, frequentemente retratada em pé de igualdade com ele. Uma raridade na iconografia real egípcia. A maior contribuição de Nefertiti foi o seu papel na revolução religiosa, iniciada por Akhenaton. Juntos, eles desafiaram o tradicional politeísmo egípcio, promovendo a adoração exclusiva de Atom, o disco solar. Esta mudança radical incluiu a construção de uma nova capital, Akhenaton, atual Amarna, dedicada ao novo culto. Além de sua influência religiosa, Nefertiti pode ter atuado como corrigente ao lado de Akhenaton.